Eu não preciso ser um bom vendedor. Eu preciso entender de pessoas. Eu não preciso ensinar a pessoa a ser a melhor recepcionista. Isso aí é técnica que a gente aprende. Eu preciso aprender a tratar bem a minha recepcionista para ela tratar bem os meus clientes. Então eu fui encaixando esse tipo de coisa e foi algo que deu muito certo, entendeu? Todos CASH. Conteúdos para você ter uma franquia de sucesso. Olá, pessoal. Tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Todos CASH. Hoje a gente dá continuidade a mais um episódio falando do nosso especial de vendas. E hoje a nossa ideia é continuar esse conteúdo, esse assunto que é tão importante para nós aí do grupo. A gente tem uma força de vendas muito bacana e a ideia é que a gente possa contribuir cada vez mais para desenvolver essa força de vendas. Então hoje o nosso assunto é gestão em vendas. E hoje a gente está com um convidado aqui especial, o Nelson Nascimento. Seja muito bem-vindo, Nelson. O Nelson que é da franquia de Mossoró e que veio compartilhar um pouquinho com a gente sobre essa experiência em vendas. Tudo bem? Seja bem-vindo, Nelson. Tudo bem? Gostaria de agradecer a oportunidade de estar falando nesse podcast. Quase como um sonho para quem trabalha na franquia do Cartão de Todos, participar desse grupo tão seleto, as pessoas que têm chegado aqui. Então, primeira coisa, eu estou muito agradecido mesmo pela oportunidade de falar para os nossos vendedores, nossos franqueados, nossos gestores que estão vindo aqui e compartilhar um pouco da minha gestão de Mossoró. Eu agora, na verdade, estou saindo de Mossoró, saindo de Mossoró tem mais ou menos um mês, um mês e meio que eu saí de Mossoró e agora estou nessa nova empreitada agora em Russas, aqui no Ceará. Olha, bacana, Nelson. Você que é aí fruto, então, de um dos nossos princípios da administração solidária, né? É muito legal, muito legal. Eu fico, assim, totalmente... A gente não tem muito o que falar porque eu tenho uma trajetória profissional e eu nunca vi um modelo de negócio tão humano quanto o da administração solidária. Trabalhei em multinacionais, trabalhei em empresas nacionais, trabalhei lá fora e eu nunca vi nada tão legal e tão humano quanto a administração solidária, né? Então, a gente dá resultado das empresas, mas a gente não vê essa empatia tão grande que existe hoje aqui conosco, entendeu? Então, é um negócio muito legal de se participar. Com certeza, e a gente enxerga que é algo que não fica no papel, né? Que a gente realmente vivencia todos os dias e isso é muito bacana, porque é algo de verdade, né? Algo que faz sentido. Muito bacana, né, Nelson? A gente nunca teve a oportunidade de conversar, então é um prazer te receber aqui. Já ouvi várias vezes o seu nome aí, então bacana porque a gente vai percebendo, né? Algumas referências no grupo e a ideia é que a gente traga mesmo essas experiências, essa expertise para compartilhar com todo mundo, viu? Então, muito prazer falar com você aí. E aí, Nelson, antes da gente entrar no nosso papo aí de vendas mesmo, né? No nosso conteúdo, queria que você falasse um pouquinho para o pessoal sobre a sua história, para quem ainda não te conhece, né? Como que é a história do Nelson com o Cartão de Todos, né? Com o trabalho que você desenvolve hoje? Como que você chegou até aqui, né, Nelson? O que acontece? Eu sou de formação de tecnologia, né? Eu sou da área de TI. Caraca! Tem redes de computadores, não tem nada a ver com venda, mas eu acabei recebendo um convite, né? Para trabalhar no Cartão de Todos. Então, a primeira vez que eu recebi esse convite foi até de um amigo meu, né? Que é franqueado da franquia de Mossoró e falou assim, Nelson. É o seguinte, eu tenho uma oportunidade para você. Você gostaria de ser gerente do Cartão de Todos lá em Mossoró, no Rio Grande do Norte? E eu e minha esposa já estávamos procurando serviços em outros estados. A gente queria se mudar de São Paulo. Eu sou de São Paulo. E ele acabou encaixando, né? Só que ele falou assim, Nelson. Você vai fazer um teste na rua como vendedor externo. Se você passar nesse teste, aí sim você vai ser contratado. Aí você pede uma licença no seu trabalho. Só que eu trabalhava numa empresa, o nome dela é Fujitsu, e ela trabalhava junto com a Chinario Electric, que é uma empresa francesa e uma empresa japonesa. Tipo assim, não tem essa de licença, entendeu? Não tem, né? Não tem esse jeitinho brasileiro nosso, né? Não, eu já falei isso. E aí eu conversei com a minha esposa, ela colocou essa proposta na mesa, tanto financeira quanto tudo, e sabia os riscos que seriam, que era um teste que não tinha nada certo. Só que eu arrisquei. Eu falei assim, não, eu vou arriscar. Fui para o meu gerente atual, pedi as contas para ele. Ele fez um acordo comigo lá, né? E ele me demitiu. Isso foi muito bom para mim, né? Só que eu arrisquei. Eu peguei e fui para o Rio Grande do Sul, para a franquia de Viamão, onde fui recebido lá pelo Blayson, né? Blayson Santana, que era o gerente atual de Viamão. E ele me tratou como, como eu posso dizer, como um soldado do BOP. Eu chamo ele de Capitão Nascimento até hoje. Ele me tratou como um soldado do BOP. Ele me treinou de uma maneira bem forte mesmo, entendeu? E fez com que eu corresse atrás das coisas. E aí eu corri, entendeu? Ficava até mais tarde, e começava o meu dia cedo, parava às vezes sete, oito, dez horas da noite, tudo porque eu estava num teste, né? E sempre conversando com a minha esposa, a ansiedade batendo forte, porque vida de vendedor, tem dia que você zera, tem dia que você não vem nada. E eu estava recém-casado, né? E eu falei, pô, estou sem emprego, estou aqui fazendo esse teste. Só que a minha esposa sempre me ajudou muito, sempre me apoiou, sempre confiou muito em mim. Pronto, tenho certeza que você vai conseguir, você vai dar show nesse negócio aí. E foi passando os dias, eu estou conseguindo fazer as vendas. E aí chegou um dia que eu fui assaltado na rua, levaram minha carteira, levaram meu celular. Nossa! Levaram tudo meu, e eu peguei, fiquei com um pouco de medo, né? Pô, você viu uma arma, você está numa cidade que você não conhece, né? E o nosso público, né? A gente frequenta bairros mais populares, entendeu? Tinha dia que era dez horas da noite, eu estava na rua, tipo assim, não conhecia ninguém, só que eu precisava passar no teste, era a oportunidade da minha vida. E aí, graças a Deus, eu consegui fazer as vendas, o sócio me aprovou pela quantidade de vendas, e aí eu peguei e vim para Mossoró. Quando eu cheguei em Mossoró, não sabia, eu não tinha muita noção, assim, eu tinha ficado, acho que, umas duas, três semanas em Viamão. Então, eu cheguei em Mossoró e comecei a olhar o ponto, a olhar, a conhecer a cidade, eu tive a oportunidade de conhecer os grandes empresários da cidade de Mossoró, e aí eu fui fazendo a visagem, criando um networking, assim como o livro, A Administração Solidária, nos ensina que a gente tem que fazer aliança com os poderes da cidade, fiz aliança política, aliança religiosa, falei com os poderes da cidade, e fui começando a me interar. E aí, foi aí que eu entrei no cartão de todos, foi mais ou menos por aí. Quer dizer, tem uma história, faz quanto tempo isso, Nelson? Agora tem dois anos. Dois anos. Eu costumo dizer que aqui a gente comprime décadas em dias, né? Você traduziu agora o negócio, que dois anos parece que foi vinte. Exato. Então, a gente vive muito intensamente, né? O nosso dia a dia, né? Então, principalmente quando a gente fala de vendas, né? Vendas aqui, é uma coisa bem intensa, né? Então, muito bacana que você tem uma história, né? E aí, como que foi passar de trabalhar com tecnologia para vendas? Você já tinha tido essa experiência? Era uma coisa, assim, que você desejava? Lógico, né? Como teve a oportunidade, a gente sempre tem que abraçar, né? Eu falo que a oportunidade é igual o cavalo selado, pode ser que ele não passe outra vez na sua frente. Como que foi, assim, essa adaptação? Porque é uma mudança de rotina grande, né? Muito grande. Eu, nos meus outros trabalhos, né? Eu já tinha trabalhado com vendas, né? Eu era vendedor de lojas de material de construção, e aí, na verdade, eu comecei como repositor lá na loja de material de construção, depois passei para vendedor, aí depois fui para a área de tecnologia, né? E essa transição, para mim, foi muito louca, na verdade, né? Porque eu já estava na área de tecnologia, eu era gerente de projetos, de uma multinacional, era muito legal o que eu fazia, né? Eu tinha contato com gringo, era assim, era um emprego sonho, na verdade, né? Eu aprendi muita coisa sendo gestor de projetos, e quando você é gestor de projetos, você não tem chefe, né? E você não é chefe de ninguém também, então, é um negócio que você aprende muito a lidar com pessoas. Então, o que eu fiz? Eu trouxe essa expertise da gestão de projetos para dentro do ambiente de vendas, entendeu? Que, às vezes, parece que é distante, mas é muito próximo. A gestão de projetos era uma gestão de projetos de tecnologia, falava de roteador, de computador, de link, não sei o quê, mas a grande sacada do negócio são pessoas, né? Então, como eu aprendia muito trabalhar com pessoas nessa empresa que eu trabalhei, e aí eu trouxe isso para cá, entendeu? E aí foi onde ficou um pouco mais fácil, porque eu falei, peraí, eu não preciso ser um bom vendedor, eu preciso entender de pessoas. Eu não preciso ensinar a pessoa a ser a melhor recepcionista, isso aí é técnico que a gente aprende. Eu preciso aprender a tratar bem a minha recepcionista para ela tratar bem os meus clientes. Então, eu fui encaixando esse tipo de coisa e foi algo que deu muito certo, entendeu? Respeitando as pessoas, motivando as pessoas. Como a gente tem uma, como eu posso dizer, uma informação um pouco mais apurada onde eu trabalhava, porque eu trabalhava em uma empresa americana, eu consegui trazer essa informação para as pessoas um pouco mais humildes e fez com que as pessoas crescessem os olhos, entendeu? A primeira vez que eu apresentei para elas uma reunião de resultados da nossa franquia, com todos os indicadores, com venda, com gráfico, com tudo, o pessoal começou a olhar, poxa cara, que negócio legal. Então, a nossa equipe começou a olhar o cartão de todos, não como uma ilha deserta, começou a olhar o negócio, nossa, o cartão de todos é muito mais que isso, tem cobrança, tem pré-venda, tem a de implência, tem televendas, tem abordagem, tem quantidade de pessoas que entram na loja, tem quantidade de carteirinha que é retirada, então, tudo esse negócio do mundo da tecnologia, da gestão de projetos, eu levei para dentro do cartão de todos, então, acho que facilitou um pouco no meu dia a dia referente a isso. Ah, bacana, bacana, e o pessoal fala, né, que não tem muito essa relação de vendas, mas eu não sou vendedor, eu falo, cara, a gente se vende o tempo todo, a gente vende as nossas ideias, a gente vende, né, a nossa criatividade, a gente vende o nosso posicionamento, a gente está o tempo todo se vendendo, né, e aí eu brinco, você não é vendedor? É casado? Você namora? Quer venda melhor que essa? Quer venda? Quer maior venda que essa? Exatamente, em uma das minhas aulas que eu dou de vendas, uma das coisas que eu falei é exatamente isso, né, eu posso chegar em você agora, assim, e falar assim, Cíntia, você quer casar comigo? Você vai falar assim, provavelmente você vai falar, não, por quê? Eu não sou interessante para você, agora a partir do momento que eu sei conversar com você, que a gente começa a conversar, e aí eu sou interessante para você, aí as coisas começam a se enrolar de uma maneira diferente, e quando a gente está nessa área da sedução, vamos dizer assim, é a mesma coisa, foi o que você falou agora, você se vende o tempo todo, você tem que saber falar as palavras certas, para a pessoa que está ouvindo, para poder convencer o seu argumento, entendeu? Então, vendas é o tempo todo, o médico vende, o dentista vende, o engenheiro vende, todo mundo vende. Eu costumo falar que vendas é uma relação comercial que é uma consequência de uma conexão pessoal, que a gente faz com as pessoas, então a gente tem esse interesse genuíno por suprir as necessidades, por apresentar soluções que fazem sentido para o cliente, a venda, que é só a formalização dessa relação comercial, ela é só uma consequência, então eu gosto muito desse tipo de trabalho, de conectar, não só vender, mas conectar, e isso é muito bacana, parabéns aí pelo trabalho, e por essa sensação que você trouxe aí para dentro da franquia. E aí, Nelson, deixa eu perguntar para você, então quando você chegou aí para gerenciar toda essa frente da franquia, entrando nessa questão de vendas, você falou que você organizou tudo isso daí, e como que foi? Você teve que contratar vendedor, treinar, conta um pouquinho aí para a gente de como que foi isso. Bom, o que eu fiz? Cheguei na cidade, o meu franqueado, só hoje que ele entende o que eu fiz, mas ele queria me matar na época, né? Eu comecei a fazer entrevistas assim que eu cheguei na cidade. Ele veio para ir e ainda não tem clínica, a gente não tem cartão, a gente não tem nada, você quer contratar? Eu falei, não, eu não quero contratar, eu quero conhecer o povo. Peguei uma cadeira, a gente não tinha nem cadeira, eu peguei uma cadeira do vizinho, peguei uma mesa de uma moça da igreja lá que impressou para mim e comecei a marcar entrevista com as pessoas, né? Coloquei uma plaquinha lá e comecei. E aí, eu comecei a conhecer o povo de Mossoró. Eu sou de São Paulo, entendeu? Eu não conhecia como que era o comportamento deles. e ali, eu fiquei ali pelo menos uns 3, 4 meses só procurando a equipe, entendeu? Porque eu sei que é muito difícil de contratar. Eu sei a dificuldade que é do dia a dia para a gente poder contratar pessoas, entendeu? Então, eu comecei a fazer entrevistas, fazendo entrevistas e eu estava com o meu óculos na mesa e eu falava para a pessoa assim, ah, eu sou vendedora, eu sei o que, tá bom. Então, venda esse óculos para mim agora. A gente não precisa ser empreendedor só de ser, né, o dono de um local. A gente empreende dentro do CNPJ do Altair. Então, eu consegui ali já ver algumas pessoas que tinham condições de que tinha a minha veia, o meu negócio, entendeu? Legal, bacana. E me conta um pouquinho sobre o que você busca quando você está contratando uma equipe de vendas. Quais são as competências, as habilidades, as atitudes que você considera mais importantes, assim, quando você está estruturando a sua equipe? Você falou um pouquinho sobre essa questão da disposição, né, do vamos fazer acontecer e eu gosto muito disso aqui também. Me conta um pouquinho sobre como o que você considera mais importante, assim, nesse processo? Existem coisas que eu aprendi no curso de artística, existem coisas que são inegociáveis, né? A primeira coisa que é inegociável para mim é a pessoa ter palavra e ter honestidade, né? Legal. Não adianta ser um bom vendedor, vender muito, mostrar muito bem, se mostrar muito bem na primeira semana, mas a gente vê alguma coisa de que a pessoa não seja tão honesta, assim, entendeu? Então, a primeira coisa que eu vejo é isso, a gente faz alguns testes com as pessoas e tal para ver se a pessoa é honesta, então, se a pessoa for honesta, se ela for verdadeira comigo no dia a dia, já é um ponto. Outra coisa que eu vejo, o bom vendedor não é aquele que fala muito, o bom vendedor é aquele que ouve muito, porque você tem que mais ouvir as coisas que o cliente precisa para poder oferecer o produto certo. No caso do cartão de todos, nós temos um leque de produtos, nós temos preparadores, nós temos ótica, nós temos academia, nós temos consulta por R$28, nós temos por R$32, agora, nós temos os exames, não adianta nada, Cintia, eu vender para você uma consulta por R$32, mas não é isso que você precisa, Cintia. O que você precisa é trocar o seu óculos e ganhar uma média de R$300 de desconto na ótica, entendeu? Então, o bom vendedor é aquele que faz uma pergunta ou duas ou três perguntas que seja para o nosso cliente e ouve o que ele quer, porque a partir do momento que você está ouvindo o que quer, você vai ser acertivo. Eu vou te dar um exemplo aqui, Cintia, vamos supor que eu gostaria de namorar com você. Se eu gostaria de namorar com você, Cintia, a primeira coisa que eu terei que fazer é entrar na sua rede social e saber aquilo que é importante para você, aquilo que traz valor para você, certo? Então, com o cliente é a mesma coisa, eu preciso saber o que é de valor para ele, para eu poder entregar exatamente o que ele quer, senão eu vou ficar batendo na tráfita, ah, essa coisa é bom, mas o que ele quer é preparar todos, ele está desempregado, ele precisa de um curso baratinho para ele poder aprender, sei lá, a moça poder aprender a fazer um conto de pote e vender na rua, entendeu? Então, é muito importante o vendedor ele ser verdadeiro, ele ser um cara honesto, ser verdadeiro e ele não falar muito, ele ouvir muito, então, são dois pilares que eu acho muito importantes. E aí, vamos lá então, aí a gente montou ali a nossa equipe de vendas, estruturou, trouxe todo mundo para dentro, como que você costuma treinar essa galera, né, tem um onboarding, um início que você faz com eles, tem algum ritual, como que é esse treinamento inicial dos seus vendedores? Pego dois vendedores, um é cliente e outro é vendedor, certo? Então, o que eu faço? Eu faço eles venderem do jeito deles, ó, você vai vender assim, você vai fazer a abordagem, você vai vender o cartão de todos, aí a pessoa fala assim, ah, eu estou com o cartão de todos aqui, é isso e aquilo, aí depois fala, pessoal, a melhor abordagem não é aquela que você sai oferecendo o produto, a melhor abordagem é aquela que você faz uma pesquisa, que você faz perguntas, eu vou dar um exemplo aqui na prática para você, vamos lá, você é meu amigo vendedor, está ouvindo esse podcast agora, vamos lá, quando você for oferecer o cartão de todos, você não vende cartão, nós aqui, nós não vendemos cartão, nós vendemos o benefício que traz do cartão, são duas coisas muito diferentes, então não precisa falar que você é do cartão de todos na primeira abordagem, você vai começar a perguntar para o nosso cliente, entendeu? A gente começa fazendo perguntas para a pessoa, levantando as questões da pessoa para você falar exatamente o que ela precisa, então, você fazendo perguntas, você consegue ser mais assertivo, está mais ou menos respondido, Cíntia? Sim, sim, está sim, e deixa eu te perguntar, Nelson, hoje na franquia, então você falou um pouquinho no começo, para mim, um pouquinho antes da gente iniciar a gravação, que você trabalha muito a questão de multicanalidade na franquia, nessa relação de vendas, conta um pouquinho quais são as melhores práticas, como que você direciona a sua equipe para esse trabalho, você tem uma divisão, cada um atende um canal, como que você faz essa gestão para colocar em prática e alcançar os resultados? Eu vou falar um pouco para vocês quais são os meus canais, para vocês terem uma boa ideia de como é que funciona. Legal. Hoje eu divido os meus canais em online e offline, tá bom? Então eu tenho o canal de vendas que é o carro de som, eu tenho o canal de vendas que é a TV e a rádio, tenho panfleto, tenho loja, tenho parceiros, pessoas que são que a gente tem parceria e vende dentro do parceiro, tenho a minha equipe de relacionamento de adimplência e a antiga cobrança, também pega indicações de vendas, eu tenho o próprio telefone, vamos dizer assim, e eu tenho porta a porta. Aí os canais de mídia que eu tenho online, eu tenho o WhatsApp, o Instagram, o Facebook e o YouTube, certo? Então esses são os canais aí que eu utilizo para poder vender, falar no canal de vendas. E aí você comentou que você une as duas frentes, tanto offline quanto online, é isso? E aí como funciona hoje essa questão dos canais online? Hoje você tem uma equipe interna que faz esse trabalho, como que você prospecta, como que funciona? Bom, muito legal, vamos falar do online agora um pouco. Nós temos aqui uma ferramenta de disparo de mensagens do WhatsApp, é uma ferramenta profissional que dispara mensagem para toda a agenda do vendedor. É muito diferente da lista de transmissão. A lista de transmissão só vai para pessoas que você tem adicionado e a pessoa também que tem o seu contato adicionado. Essa ferramenta de disparo, ela vai para todos os contatos, certo? Então, é uma das ferramentas do online que eu utilizo. Outra coisa que eu faço é pedir para um funcionário meu faz essas pesquisas em supermercado, em fila de banco e pega o número de telefone e nome das pessoas, a última especialidade que a pessoa passou, se foi no SUS, se foi no particular e coloca todos esses contatos de forma automática no WhatsApp da pessoa para essa ferramenta, entendeu? Então, no meu funil de vendas entra muita gente todos os dias. Por quê? Eu tenho esses disparos de mensagens e tenho também essa pessoa que faz as pesquisas, certo? E o Instagram, como que eu utilizo o Instagram? Eu coloco na cabeça do vendedor que ele precisa virar uma chave, né? Ele precisa virar uma chave na cabeça dele que o mundo hoje é online e o mundo está no Instagram. A capacidade de venda que a gente tem no Instagram hoje é um negócio incrível, né? Então, o vendedor tem que fazer stories, ele tem que fazer, ele tem que fazer vídeo dele falando, ele tem que postar no feed dele, ele tem que mandar mensagens no direct das pessoas e ele tem que ter um bom relacionamento com os blogueiros, entendeu? Ele tem que ser amigo do blogueiro, porque se ele for amigo do blogueiro, o blogueiro vai fazer um post pra ele lá, fazer um preço bem baratinho pra ele, entendeu? Então, ó, faz aí, coloca o meu arraso pra cima, coloca o meu WhatsApp aí durante pelo menos seis horas do dia aí, você me ajuda, entendeu? Então, o vendedor, sendo amigo do blogueiro, ajuda muito. E a gente, como franquia também, a gente contrata também os blogueiros, né? E pede pra eles fazerem aí, a gente faz pergunta com os blogueiros, né? Hoje um preventivo aí é mais ou menos uns, sei lá, uns 150, 200 reais, a gente consegue dar um preventivo na liga pra ele e ele consegue utilizá-la, aí a gente consegue fazer uma pergunta e isso ajuda muito, né? Os grupos de Facebook é outra coisa que também meio bomba demais, é muito bom o grupo de Facebook. E o YouTube também é uma ferramenta meio muito, muito top mesmo, só que o YouTube é um negócio meio complicado pra gente, porque o YouTube dá trabalho, o YouTube você tem que ter câmera, aí ele é áudio, aí nosso amigo da edição aí sabe como é que é o negócio, aí o que a gente faz? A gente pega uma pessoa, tipo um blogueiro que tem um bom alcance no YouTube da região e acaba fazendo a propaganda com essa pessoa, né? Eu não sei se você viu, Cintia, mas nós aqui de Monsolá nós fizemos um trabalho incrível, incrível mesmo com a Dona Irene. A Dona Irene é uma blogueira que ela faz sucesso no Brasil inteiro, na verdade, né? E a gente fez, ela tem uma novela no YouTube, e uma das partes da novela do YouTube dela foi conhecendo o cartão de todos, onde um vendedor nosso vai até a casa da Dona Irene, oferece o cartão de todos, a Dona Irene vai até o cartão de todos, retira a sua carteirinha, depois ela vai no médico, passa no médico, elogia a consulta, depois passa no dentista, elogia o dentista, depois ela chega em casa, depois ela pede um desconto, ela pede um açaí e uma janta com desconto no cartão de todos, entendeu? Então, foi assim, um dia da Dona Irene utilizando o cartão de todos, a gente teve quase 100 mil visualizações no YouTube, você tem ideia? Quase 100 mil visualizações? É muita coisa, né? as pessoas assim, enxergaram o cartão de todos de uma maneira engraçada, sem fazer uma propaganda, sabe? De uma maneira orgânica mesmo, então foi algo muito legal que a gente fez, e foi uma mega produção, câmera bem focalizada, áudio muito bem, masterizado, foi muito legal, entendeu? Então, esses são os canais de vendas que a gente utiliza aí para o pessoal ter uma, o pessoal de vendas ter uma referência, não sei se eu respondi aí. Sim, sim, respondeu. E eu acredito que é muito uma questão de a gente alinhar as duas frentes, a gente fala do on e do offline, nessa questão que a gente está passando, da pandemia, então a gente teve que se adaptar, se reinventar, achar maneiras criativas, como você falou aí dessa web novela, tem o capítulo aí da Dona Irene, então a gente teve que encontrar saídas e alternativas para que a gente se reinventasse e a gente não parasse, continuasse a trazer os nossos resultados. E é muito bacana saber aí que a gente tem essa criatividade, essa questão de a gente conseguir enxergar saída, a questão da gestão da crise, como que a gente consegue superar os desafios que vão aparecendo aí no nosso dia a dia, como foi esse grande desafio que foi a pandemia. E você considera que vocês tiveram uma reinvenção na maneira de vender aí em Mossoró? O Nelson, o que você acha? Teve essa reinvenção aí? Como foi o impacto? A galera de vendas conseguiu se reinventar? Como foi aí? Fiz uma reunião com o pessoal e as palavras foram exatamente essas. Pessoal, nós estamos numa guerra, é uma guerra que vai acontecer agora e só vai sobreviver as pessoas que se adaptarem a essa guerra. Se a gente fizer a mesma coisa que a gente fazer no passado, vamos ficar pra trás. Então, a gente precisa se reinventar. E aí, eles estavam com medo, uma insegurança muito grande, a gente sentiu uma apreensão, porque todos nós estavam... Eu peguei coronavírus logo no começo da pandemia. Eu peguei coronavírus logo no começo da pandemia. Tive que me afastar, eu e minha esposa, tive que comandar a equipe de longe e tal, só que a gente começou a olhar as oportunidades que a guerra trazia pra gente, entendeu? A gente começou a olhar que a gente não estava utilizando os canais de mídias da maneira que a gente deveria utilizar, explorar, entendeu? Então, a gente acabou aprendendo a vender pelo telefone, acabou aprendendo a fazer os textos, os copys, que a gente chama, do WhatsApp, de maneira mais assertiva, utilizando mais a linguagem do nosso soroense. Eu tirei aquela formalização e coloquei home, faça esse cartão de todos, entendeu? Eu comecei a usar o offline, a linguagem do offline com o online, onde eu consegui trazer mais proximidade, entendeu? A gente começou a pensar nesses canais, principalmente no Instagram, de uma maneira mais profissional, entendeu? Então, foram algumas portas que foram abrindo para a gente, e a gente começou, pô, tem isso para fazer, tem que explorar isso, eu não pagava o Instagram para fazer impulsionamento, aí eu comecei a pagar o Instagram para fazer impulsionamento, e eu comecei a ver que dava resultado, a gente fazia segmentação do nosso público, do nosso avatar, do nosso público-chave, e a gente via que, tipo assim, tem assertividade, aqui tem cliente, entendeu? E quando voltou o porta-a-porta, foi aquilo que o nosso diretor, Rafael Azevedo, sempre nos ensinou, pessoal, quando voltar o porta-a-porta, vão arrebentar, porque vai ser mais um canal de vendas, entendeu? Quando voltou o porta-a-porta, nós temos 1.700 vendas. Legal, a gente começa a explorar, né, a complementariedade dos canais, porque a gente entende que esses canais, eles não concorrem, né? Na verdade, eles se complementam, né? Exatamente. Muito bacana. Então, é bom saber que teve um impacto positivo aí, né? A questão dessa reinvenção do online, juntar o online com o offline e trazendo resultado, né? O que é o que mais importa, né, Nelson? E aí, eu queria que você deixasse um recadinho aí para o pessoal, a gente caminhando aqui para o final, sobre dicas aí, né? Para a galera conseguir fazer um 2021 aí, muitos resultados, alcançando as suas metas, quais as dicas que você deixa aí para os nossos gestores que estão nos ouvindo? Primeiro, as dicas que eu deixo, a gente precisa se reinventar a cada dia, né? Gestor, se você não lê livro, se você não lê vídeo, se você não se interage naquilo que está acontecendo no mercado, você vai ficar para trás. Você precisa se interagir com os empresários da sua cidade, você precisa interagir com os maiores empresários do Brasil, nós temos referências aí, nós temos o livro da administração solidária, nós temos os livros que o Ícaro, o Aquiles, eles indicaram para a gente nas ROs, né? A gente precisa, a primeira coisa que eu acho que a gente tem que entender é o seguinte, nós não sabemos nada, amanhã tudo muda, depois da manhã muda de novo, então se a gente estiver alinhado com a estratégia da empresa e lendo coisas de fora, fazendo cursos, né? No Instagram e no LinkedIn, você seguindo pessoas que vai trazer alguma coisa de interessante para você, eu acho que isso aí você já consegue virar uma grande chave. A gente está lá no nosso Instagram, só tem um blogueirinho postando, né? Gente, na balada, você não precisa de um stories no seu dia a dia, você precisa de um stories lá no seu Instagram que a pessoa deu uma dica de venda para você e você consegue implantar na mesma hora, você testa na sua franquia, você precisa estar no seu LinkedIn no seu dia a dia e verificar quais são as tendências do mercado. Eu estava vendo uma reportagem, eu estava morrendo de medo da greve de caminhoneiros, né? Falei, meu, se a gente tiver a greve de caminhoneiros, eu preciso acelerar tudo que eu preciso de entrega nesse momento, porque se eu não acelerar, pode ser que venha uma greve de caminhoneiros aí e as coisas vão atrasar para o nosso negócio, entendeu? Então é muito importante o gestor franqueado, amigo vendedor, a gente estar interagindo a cada dia com o nosso meio, com o nosso público. Tem esses podcasts que estão feitos aí, tem as lives da todos, tem muita informação que a gente tem que ter, então a gente tem que administrar o nosso tempo de tal maneira que a gente consiga fazer com que a gente fique antenado no que está acontecendo. e outra coisa, outra dica que eu dou para vocês também, gestores, vocês precisam analisar a cada dia os números da franquia de vocês, não é só o número de venda, analisar os números de abordagem, quantas abordagens as pessoas estão conseguindo fazer por dia, quantas pessoas estão entrando na sua loja, todo mundo está entrando, está conseguindo fazer o cartão, começar a medir esse tipo de coisa, porque às vezes você tem um vendedor que está abordando 10, fazendo 10 abordagens por dia e está vendendo um cartão e está acelerando, por quê? é porque tem que abordar mais, entendeu? Então, aplicar a nanogestão solidária que nós aprendemos com o nosso presidente é algo muito importante, beleza? Então, acho que basicamente, eu acho que é isso e deixar para vocês aí também o meu Instagram, se vocês ganham seguidores do Instagram aí, o meu Instagram é arroba Nelson Nascimento Jota, nesse Instagram eu posto dicas de vendas, eu posto dicas de empreendedorismo, eu posto várias coisas lá e eu acredito que vai trazer benefício para vocês. Muito bacana, Nelson, o nosso bate-papo e aí você falou sobre a questão dos livros, então a gente já sabe que a administração solidária a gente tem que estar com tudo isso na ponta da língua, então é um livro que a gente sempre recomenda aqui, a gente sabe todo mundo que está aqui no nosso grupo tem que ler, é um livro que traz muita verdade e muito essa questão da gestão solidária na prática e além do livro de administração solidária tem mais algum que você gostaria de recomendar? Tem um livro chamado Customer Success que é um livro que fala da gestão da trajetória do cliente, Customer Success é muito bom esse livro, muito bom mesmo e O Segredos da Mente Milionária também eu gostei muito do Segredos da Mente Milionária ensina a gente a trabalhar com dinheiro a gente que está aí no dia a dia cuidando da franquia a gente tem que saber trabalhar com dinheiro então acho que essas duas dicas de livros aí eu acho que é legal Bacana Gente, olha olha que bacana já é a segunda vez que a gente ouve também essa recomendação do livro do Customer Customer Success então vamos aproveitar essas dicas aí porque o pessoal tá lendo não é problema é, tem que ler muito obrigada viu Nelson então a gente está caminhando aqui para o final do nosso podcast eu queria te agradecer agradecer aí pela disposição por topar bater esse papo aqui com a gente agradecer também por tanto trabalho que você faz aí né e que soma no todo que traz esse resultado extraordinário que hoje o cartão de todos traz em relação a vendas obrigado por contribuir aí né na formação dessa galera dessa força de vendas e eu queria só te agradecer por tudo isso e contar com a gente viu obrigado mais uma vez pela oportunidade de falar com esse grupo tão seleto né um grupo tão tão humano do cartão de todos né onde a gente tem aprendido tanto tanto com o nosso presidente Altair Vilar né quanto a Amaro né esse negócio que eles passam de ser próximo das pessoas né de ajudar as pessoas de ser uma empresa solidária não tem como eu não lembrar de uma das frases do Altair que ele falou numa das REOs que o mais difícil de tudo isso é a gente manter o menor valor para as pessoas terem acesso à saúde e à saúde e à saúde de qualidade outros empresários nunca fariam isso né só que a gente pensa diferente nós somos seres humanos nós nos colocamos no lugar das pessoas a gente sabe que quando a gente coloca esse preço numa mensalidade numa consulta que seja a gente não está pensando no lucro a gente está pensando em sofrer uma necessidade de uma população que está esquecida a gente salva vidas o vendedor que está no porta a porta ele não é só um vendedor ele está salvando vidas ele está dando oportunidade para uma classe que está esquecida então essa cultura do Altair Vilar em cobrar o menor valor e visar o lucro como uma consequência é louvável é a gente se admirar e tem que ser escrito isso no mundo inteiro no mundo inteiro precisa conhecer o nosso projeto porque o nosso projeto é humano o nosso projeto ajuda pessoas o nosso projeto não visa somente o lucro ele sempre está visando em suprema necessidade então eu acho que o recado que eu queria deixar é o agradecimento por eu ter a oportunidade como pessoa de conhecer um cara com a mente tão brilhante e tão humana para poder fazer um negócio desse e além de tudo ainda dar dinheiro para o gosto da gente muito legal isso obrigado obrigado mesmo imagina a gente que agradece Nelson muito obrigada muito obrigada de verdade viu obrigado qualquer coisa estou à disposição eu que agradeço um abraço viu Nelson brigadão abraço tchau tchau a produção desse podcast é da Prepara Todos apresentação de Ouzinha Cintia Silva a direção do Bruno Aranha assistência do Hugo Bueno e a edição do Vinícius Sobrinho um abraço até a próxima pessoal do Vinícius Sobrinho do Vinícius Sobrinho do Vinícius Sobrinho